O que se chamava moço, também se chamava estrada, viajei de ventania. Sua doçura é revelada entre seus olhos, sorriso mineiro, amigo de muitos amigos e amigas, o acolher dos clientes no bar do Orlando, abraço de companheiro, atleticano vibrante e apaixonado, talhado para servir com dignidade e elegância. Com gestos singelos trazia sempre uma palavra alegre, um banco para acomodar boa cerveja gelada e alegria de conviver. Gosto apurado para a boa cachaça, olhar sutil para a beleza da mulher. Estamos em silêncio, amigo, orando, ficamos em lágrimas com sua partida para a confraria da eternidade. Vá, amigo de muitos, reserva no alto um bom lugar para nós. E para ouvir sua frase, este é meu, batendo no coração. Nós é que somos de você, grande Inho. Inho, amigo de muitos amigos e amigas. Poesia de Antônio Galvão, seu amigo poeta, em 25 de outubro de 2020. Inho, amigo de muitos amigas. Obrigado.